Observando muito, mas tem que levar em consideração tudo isso para ver se a gente consegue contratar e acertar. Você já admite, portanto, que há possibilidade de, de repente, não acontecer, de não existir esse nome até o final do ano? Não, existe sim, existe sim. É o que eu estou te dizendo, está difícil, mas continuamos trabalhando bastante nisso, porque sabemos da nossa necessidade. E o que o torcedor sempre nos pergunta, durante a semana, durante a cobertura do Corinthians, é que o time tem dificuldade para contratar, mas perde os jogadores. Você já não conta mais com o Luciano, hoje ele não estava no treinamento, você já não conta mais com esse jogador para essa temporada? É, existe uma possibilidade, ele está resolvendo isso com a direção, é uma possibilidade que é real. Mas continuamos, continuamos trabalhando, procurando maneiras e achar caminhos para a gente continuar com aquela evolução que deu a interrompida nas últimas rodadas. Cristóvão, aqui, boa tarde. Boa tarde. Pergunta para você, de todos os gols que o Corinthians fez esse ano, o ataque é responsável apenas por 36% desses gols, né? O ataque corintiano tem uma carência em fazer gols, você sofre um pouco com isso? Por isso que você gira muito o ataque, talvez? É, isso também tem a ver com a coisa de reconstrução. E aí, é um setor que ele precisa, por exemplo, os atacantes, eles precisam começar a fazer gol para ganhar confiança e isso acontecer. Nós tivemos dificuldade no começo do trabalho, aí tivemos uma esperança, porque melhoramos, que foi a primeira coisa que eu detectei, e aí a gente conseguiu melhorar um pouco, mas paramos, demos uma interrompida. Nós precisamos retomar isso e voltar a fazer gol. E daí, não só para o trabalho de reconstrução, mas também para o amadurecimento e a afirmação desses jogadores. E agora falando também sobre essa questão do mercado, né? Até o dia 31 de agosto, muita especulação. Hoje saiu no Jornal Português que o André, talvez, transferisse para o Sporting de Portugal. Teve alguma conversa com ele? Sentiu alguma coisa diferente conversando com o atleta? Como é que foi? Não, oficialmente, para nós, não. Nós sabemos, assim, com vocês também, dessa especulação. Mas, oficialmente, não fomos procurados, não. Cristóvão, boa tarde. Boa tarde. O Corinthians saiu do G4, não vence a duas partidas. No jogo, no Paquembu, contra o Cruzeiro, a torcida, parte da torcida vaiou. Na última segunda-feira, a torcida foi no clube, se manifestando contra a diretoria, novamente contra o Elias, e o time fora do G4, e não vence a duas partidas. E você, como homem do futebol, conhece a cultura do futebol. Muito do que se acontece estoura em cima do treinador. De alguma forma, você entende que, por essa sequência de situações que estão ocorrendo, o seu trabalho fica pressionado? Ou seja, precisa vencer, porque senão pode acabar estourando em cima de você todos esses problemas que estão aflorando no Corinthians? Isso não está diferente de momento nenhum, desde que eu estou aqui, porque, fora as partidas que eu ganhei, todas as outras foram da mesma forma. Então, críticas, questionamentos, e aí temos que ganhar. Temos que ganhar. Quando ganha, pelo menos, ameniza isso. E o meu trabalho, ele vai ser sempre assim. Eu falei aqui desde que eu cheguei. Vai ser desse jeito. Então, ele só foi, ele só teve esse refresco quando ganhou, é só com vitórias. Fora isso, tem os questionamentos e as dúvidas. A gente só apaga isso com vitórias. E, em relação a estar fora do G4, acho que todos os clubes, talvez menos o Palmeiras, mas todos os outros já estiveram fora do G4, ganharam a partida, entraram. E nós estamos da mesma forma. Uma vitória, a gente volta para o G4. Tudo bem? Tudo bem. Cristóvão, você falou desse refresco quando as vitórias vieram. Vai ter o reencontro com a torcida agora em Itaquera. Você acha que essa paciência do torcedor, ela é possível aguentar por 90 minutos? Ou isso pode acabar num gol do adversário? Isso você teme de alguma maneira? Não, não temos nada disso, não. Porque nós sabemos, nós precisamos é ganhar. E aí, depende, isso depende muito da atitude do time em campo. Então, quanto a isso, os jogadores, eles são muito comprometidos. E nós estamos, assim, muito conscientes da situação que estamos vivendo. E sabemos viver na adversidade também. E já conversamos sobre tudo isso. Então, é um momento de adversidade que nós temos essa consciência. E isso só vai passar com essa atitude, um bom futebol e vitórias. Esse é o caminho. Não tem muito o que especular. Para nós, é uma coisa muito objetiva. Então, nós vamos à procura disso. Dentro dessa objetividade, vencer o Vitória na segunda-feira é um divisor de águas? Tem que ser esse divisor de águas para que a pressão diminua e o Corinthians possa voltar a dar um arranque rumo ao título ou rumo a uma vaga no G4? Não digo divisor de águas, mas nós estamos a alguns jogos sem ganhar. É um jogo em casa. Então, não só a nossa necessidade, pelo fato de estar em casa, a importância do jogo, eles são importantes. E com uma vitória, a gente volta para o G4 e é onde nós queremos estar para estar disputando lá na ponta. Estavam aqui no fundo, duas, atrás da câmera aqui, duas perguntas. A primeira é sobre o Bruno Paulo. Ele teve o problema no pé direito, ficou bastante tempo em recuperação. Já está treinando faz algum tempo, mas ainda não foi levado para nenhum jogo. Queria saber se você já conta com esse jogador e se ele pode ser esse reforço para o ataque que você está querendo. Já conto com ele e, assim como todos que estão tendo a oportunidade, ele também vai ter, logicamente que essa contusão atrapalhou bastante, porque ele ficou muito tempo fora, mas já está trabalhando, já está bem condicionado. Então, a oportunidade para ele também vai chegar. E a segunda é sobre o Brasil, que vai brigar pela medalha de ouro amanhã. Você já esteve na seleção, auxiliar do Ricardo Gomes. Como é que você vê essa busca pela medalha? Finalmente o Brasil pode ter esse objeto tão sonhado. É, a partir do momento que está na final, vai disputar, vai disputar essa medalha. E eu acho interessante, porque todo mundo está muito preocupado por ser a Alemanha e o Brasil ter perdido de sete da Alemanha. Mas as entrevistas que eu vi dos jogadores, principalmente o Renato Augusto, que é um jogador muito equilibrado, ele deixa bem claro isso. Então, ver que eles não estão dando muita importância a isso, dando mais importância àquilo que eles têm que fazer, sem estar muito entusiasmados com a última vitória, que foi de goleada. Então, eles estão muito conscientes e equilibrados. E acho que isso é uma coisa importante que pode ser decisiva. Então, acho que a chance de medalha de ouro é muito grande. Cristóvão, como você disse no começo dessas alterações, queria que você explicasse a função do Rodriguinho e qual o esquema que você vai utilizar. Se é o 4-4-2, se é com três jogadores mais atrás, com o Guilherme ou o Romero mais à frente. Como é que você explica essa parte do esquema tático? Eu já treinei uma formação dessa, amanhã eu vou treinar outra. Dependendo do jogador que eu usar, eu posso usar o Rodriguinho, que é o que você falou, posso usar ele no meio, posso usar ele mais adiantado. Então, são os treinamentos e as modificações de posicionamento que eu vou usar utilizando alguns desses jogadores. Cristóvão, você falou que o torcedor só vai dar um refresco em caso de vitória. Passando isso para a classificação no campeonato, o torcedor só daria um refresco com a primeira colocação, porque vitória com vitória, chega a primeira. Torcedor do Corinthians, com tantos títulos, não aceita hoje um clube na quarta posição, quinta posição, se terminar por ali no campeonato, você acha que vai avaliar mal o trabalho do ano? Não, acho que não. Acho que, logicamente, o Corinthians, histórico recente, é bastante positivo, vencedor, mas é muito simples, é muito claro de se enxergar, a não ser que você queira comparar o time campeão com esse time. Aí é uma distância muito grande. E isso, às vezes, também é colocado, e tem gente que faz esse tipo de comparação. Então, depende do alimento que se dá a isso. Agora, é muito diferente, é uma distância muito grande, é um outro tipo de trabalho, é refazer um time. Então, tudo isso requer tempo. O time campeão do ano passado, ele passou a maior parte do ano sendo reconstruído. Ele, na verdade, ele decolou no segundo semestre. E é isso, a reconstrução, o trabalho do ano passado, não, foi a montagem. Agora, reconstrução, porque daquele time saíram muitos jogadores, chegaram outros. Então, está se refazendo um time para que possa alcançar uma resposta positiva. O time tem potencial para isso. Agora, vai ter que ter essa coisa de lidar com o tempo. Nós, que trabalhamos para isso e entendemos isso, para nós não existe muito mistério, não existe muita coisa, não. É que somos cobrados, a equipe é uma equipe vencedora, então, é exigido deles isso. E a gente tem que procurar maneiras de dar essa resposta. Às vezes, ela vem muito cedo ou às vezes, não. E, mais de tudo, não tem jeito. Fugir do tempo, agora, tem futebol, é a coisa, tudo no futebol é feito para ontem. A gente tem que saber lidar com isso. Foi justamente por isso que eu perguntei, porque você está falando dessa reconstrução. O presidente já falou, é um time montado para longo prazo, precisa de tempo. Mas, dá para falar para o torcedor, de repente, isso? É um time para o ano que vem? Se vier a título esse ano, ótimo. Mas, se não vier, não é para isso que a gente está trabalhando? Não, não dá para falar para o torcedor. Para o torcedor, a gente tem que dar a resposta. Para o torcedor, é uma coisa prática. Então, não dá para ficar pedindo para o torcedor ter paciência. Não dá para pedir nada disso, não. A gente tem que trabalhar e fazer para acontecer o melhor. Para o time ganhar. Isso que a gente tem que fazer. O nosso foco é esse, a gente está trabalhando para isso, focado, jogadores comprometidos, todo mundo sabendo, e nós temos consciência disso. Então, nós trabalhando com a nossa consciência. Agora, o resultado, às vezes, acontece, outras vezes demora um pouco, ou então, existem as oscilações, tudo natural. Para nós, é natural porque nós entendemos isso. Mas, não estamos pedindo para todo mundo entender, porque isso não existe. Não existe. Nós temos que trabalhar, ter consciência daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que nós podemos. Tem potencial para mais, cabe mais, sabemos disso. E nós vamos trabalhar para isso acontecer o mais rápido possível. Enquanto não acontece, a gente aguenta a pancada. Cristóvão, boa tarde. Queria que você falasse como é que você vê essa situação, o Corinthians buscando um centroavante no mercado e podendo perder dois jogadores nesse mesmo setor. Porque, para o corintiano, para o torcedor, se esses dois jogadores não são aqueles jogadores, melhor ter no elenco dois jogadores do que não ter nenhum. Como é que você vê essa situação? Os jogadores estão procurando. Os que nós temos, alguns já tiveram oportunidade e estão aí trabalhando e durante os jogos buscando fazer aquilo que a equipe precisa. Foram testados vários e ainda tem outros para dar oportunidades. Essas coisas de negociação, às vezes você tem controle e outras vezes não. Porque, em relação a isso, às vezes o clube não detém todo o direito econômico dos jogadores e aí ele não tem como segurar também. Mas, é claro que nós temos consciência de que o melhor é a gente seguir assim, no mínimo. Mas, depende muito das situações como elas aparecem. O que nós estamos procurando fazer, e que é claro para todo mundo, se comenta, a gente vê os jogos como acontecem, é a nossa necessidade. Nós estamos trabalhando muito. Agora, não adianta também a gente ter desespero para fazer qualquer coisa e aí aumentar a nossa margem de erro. A gente está tentando fazer uma coisa que a gente tenha uma possibilidade maior de acertar. Cristóvão, durante a coletiva, muito se falou do torcedor. O torcedor, o torcedor. E a visão do torcedor, obviamente, é diferente da visão da crítica. Mas, é uma visão que tem que ser respeitada. Hoje, com as redes sociais, a gente fica muito mais perto daquilo que pensa o torcedor. E, de um modo geral, acompanhando isso, o que o torcedor do Corinthians se manifesta. Que o trabalho não está, nesse momento, sendo bom. De que o Corinthians não atravessa uma boa fase. Tanto é verdade que houve aquilo que eu comentei. Aquela vaia no estádio do Paquembu de parte da torcida. Parte da torcida veio criticar também no clube, no Parque São Jorge. Essa avaliação do torcedor é uma avaliação injusta? Ou o torcedor tem razão quanto a essa reclamação? O Corinthians está bem ou não? A visão do torcedor está distorcida ou não? A visão do torcedor... Eu quero falar da visão do torcedor. Simples. Ganhou serve. Perdeu não serve. Então, não tem... A gente fica discutindo um monte de coisa, dando volta. Não é isso, não. Quando nós ganhamos quatro partidas seguidas, não tinha nada disso. Simples. Passou a ter quando a gente passou a oscilar, a não ter regularidade em termos de vitórias. Se a gente voltar a ganhar, pelo menos esquece-se um pouco disso. Nesse momento, a gente está sem ganhar. O Grêmio, quando nós fomos lá, estava do mesmo jeito, sendo vaiado, sendo criticado. É assim. Então, é isso, é isso. A gente discute, discute. Não, é objetivo, é simples. É desse jeito. O que nós temos que fazer, nós sabemos. Nós temos consciência daquilo, do trabalho que a gente está fazendo. Ele precisa ter resultado quanto antes melhor, para que se possa seguir de uma forma mais tranquila. Nós sabemos disso. Não está acontecendo ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer e aí esse cenário muda. Ok, gente.